Vai ser um pinhão profissional mesmo, tem tudo. Aê, vamos entrar na arena? Vamos acompanhar ele galera, esse jovem cowboy de 7 anos é o cowboy mais novo. Vai louco nele hein, dá moleza pro poesão não. Olha só galera, desafio hein. Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan e hoje eu tô em um lugar muito especial, muito top. Você vai conhecer uma pessoa muito especial e uma cia de rodeio muito especial. Estou aqui em Olímpia, na cia de rodeio JHI, do meu amigo João Henrique Gami. Vocês vão conhecer a cia dele hoje. E aqui nessa cia tem um protagonista especial, um cara que ele é peão de boiadeiro. Ele tem porco, ele tira leite, ele trata dos porcos, trata de vaca. Ele ama rodeio, monta em boi aqui no sítio, faz muita coisa. Ele que toma toda a conta da boiada. É ele, meu amigo. Ele é o gerente da fazenda. É o gerente geral que ele é, Iago? É. É o geral. Ele, o meu amigo Benjamin. E aí, Benjamin? Tudo bom, né? Tudo bem? Bem, é. Benjamin, é o seguinte, hoje eu vim aqui pra conhecer a cia de rodeio e conhecer tua história. Nós vai contar tua história e vai montar nos boi hoje. O que que nós vamos fazer? Conta pra turma. Hoje nós vamos contar a história e vamos filmar o montano ali. Filmar o montano. Então vem cá, vem pra sombra pra você conhecer do cavalo que eu já saí do sol, que hoje o sol tá bravo. É o seguinte, galera, o Benjamin, ele trabalha aqui na cia de rodeio, o JHI, ele cuida da peonzada, cuida de tudo aqui. Faz rolo, monta em carneiro, monta em boi, faz tudo. E aí você anda como no teu cavalo? Apresenta pra nós o teu cavalo. Ah, esse daqui é o meu cavalo neguinho. Eu tô, ele tá com barra ainda, tô tirando a barra dele. Ah é? Qual que é a barra dele? A barra dele é tudo. Tudo? Como assim, ele anda de lado? Não, é, se virar aí pra cá vai pra lá, se reta e vai pra trás. Então, então ele é bardoso mesmo. Então, nada mais que nada menos que o meu amigo Samuel Gordinho pra dar as dicas pra você dele, né Gordinho? Tá bom, Gordinho? Beleza, galera, tá bom? Gordinho vem com nós, Danilinho Viver, Cedenheiro. E aí, galera? Aqui é o pai desse fenômeno, meu amigo Iago, tudo bem, Iago? Graças a Deus, tudo bom? Prazer receber vocês aí, hein? Muito obrigado. Iago, nós estamos falando um pouquinho da Cid Rodei e JHI, estamos também falando do mascote do time. Benjamin. Benjamin. Conta um pouquinho da história e depois o Benjamin vai mostrar pra gente como é que funciona na prática. Mas conta como começou a JHI e o mascote, como é que virou aí da... Tá certo. O Benjamin tem sete anos, né? Vai fazer oito agora. Da nossa família não tem nenhum peão, não tem nenhum que fala assim, ah, veio de fulano, veio dos avós, nenhum. Isso daí partiu dele desde quando ele tinha dois anos de idade. Quem incentivou foi através de vídeo, através de rodeio ele assistindo. Aí alavancou mais a partir do momento que o meu cunhado, que é o João Henrique Kegame, que é o empresário, ele investiu na estrutura aqui pra montar uma cia de rodeio. Então de lá pra cá a paixão do B só aumentou. Aí ele começou no carneiro, foi pra Barretos, Bitur, Severinha e ele... Virou um fenômeno. Galera, pra quem não conhece, ele tem o Instagram, é Benjamin, como é o Instagram dele? Benjamin Mel 2022. Segue o menino lá que é um fenômeno, ele posta coisa muito legal. E ele tem uma destreza que ele monta nos garrotinhos aqui no sítio. Ele trata dos porcos de manhã, tira leite, acorda cedo. Igual o pai falou, ninguém é pião na família. Ele incentivou porque ele gostou disso aí e quando é dom de Deus tá no sangue, né Danilo? Tá no sangue. Bom, e você vai ver o que ele faz aqui no sítio, ele vai montar pra nós, vai ser um sucesso. E conta um pouquinho da história da cia de rodeio. A cia de rodeio JHI surgiu do interesse do meu cunhado, até então, de fazer garrote só de pulo pra revender. E a partir daí, tinha as vacas aqui, né? E tinha um curral fechado, a gente começou a testar esses garrotes num robô. Aí surgiu o interesse dele de fazer esses garrotes pra levar pro rodeio. Daí então, não parou. Então, desde então, graças a Deus aí, o ano passado, tivemos aí participando de vários rodeios, inclusive equipe Rosetta, ACR, CRP. Desceu até pra praia, né? Pra levar boi. É. Então, graças a Deus aí, tudo dando certo. É isso aí, galera. Eles começaram forte o ano passado, fizeram mais de vinte e dois rodeios, foi isso, né? Isso. É, então isso aí dá um total de dois rodeios por mês. Pra quem começar assim, no primeiro ano, já começar arrebentando, quem conhece, não é fácil fazer tudo de rodeio, né, Danilo? Não, não é fácil, não, né? E o tar do boi de rodeio é carne. É, é. Bom, vocês vão ver a estrutura do homem. Aqui era um curral de leite, ele tirou o leite, aí ele viu que a paixão mesmo era o animal, não era simplesmente a vaca de leite. Era o animal, o boi, o cavalo. E aí partiu pra essa estrutura que agora vai cobrir a arena nova, vai ter muita novidade. Tá mudando aqui, vai mudar o curral pra lá, vai aumentar aqui, vai ter um negócio legal que eu vi, vai ter um alojamento com dez camas pros peões, né? Pra quem vim visitar. Isso. Vai ser uma estrutura bem legal. Vai ser uma estrutura pros peões também. Eles tão produzindo aqui, tá em construção, tão com dez funcionários fazendo estrutura, fazendo alvenaria. E logo, logo a gente vai voltar pra mostrar tudo aqui. Mas agora a gente vai mostrar o Benjamin trabalhando, vê se conhece os bois, vê a corda dele americana, esse moleque é um fenômeno. Segue na rede social pra você ver como é. Você sabe o teu código do Instagram? Sei. Então fala. É Benjamin Merda 2022. Aí, segue lá que 2022, o bicho vai pegar. Você não vai de cavalo pra mostrar pra nós boi? Monta aí esse cavalo, vamos ver. Vamos ver se ele tem barda mesmo. Como que ele chama? Neguinho. Neguinho. Ele tem dois cavalos, né? Ele tem dois pontos. Dois bardosos. Não, o outro já é mais... Bardoso ainda. Mais domado. Mais domado. Ele tá atirando devagarzinho, né, Bê? Pera aí, Bê, tá errado aqui, ó. Ê, sucesso, ó. Molecada aí, peãozada. Aqui tá o peão mesmo. Tem apenas sete anos e veja o que ele faz, hein? Ele apronta aqui na fazenda. Ele doma mesmo. Mas já tá bom esse cavalo domado? Já tá um pouco, hein? Parece que ele tá bom já, virando. Ah, e o cacão, deu uma tirada um pouquinho, né? É. Olha só, galera. Aqui é os touros de rodeio da CIA JHI. E você sabe o nome dos touros, Bê? Eu sei. Fala, explica pra nós qual é o boi. Ah, esse daqui, ó. Esse daqui. Hã. Com chifre meio banana, é o chonadão. Chonadão. É. E esse amarelo aqui, sem chifre, é o douradinho. Douradinho. E o outro, com chifre lá, é o berlim. Berlim? Berlim. Olha só, galera. Ele conhece tudo, mas vem cá que tem robô cowboy rolando. Vem, Benjamin. Robô cowboy passando, peãozada. Tá tarde, peãozada. Vamos. Vai passar, robô? Olha só, os jovens. Vem, vem, Benjamin. Vamos ver. Vamos ver que eles vão experimentar um garrote agora. E aqui tudo acontece. Deve poder ser agora pra você ficar perto de nós. Pra contar que boi que é esse. Eles vão passar robô cowboy. A gente já tá filmando. Vai ter terneia aqui hoje. Olha lá, Benjamin. Vem, vem. Olha, rapaz. Olha que maquininha. Ei. Aí, bonito, hein. Rapaz, que boizinho arrumado. Chique, hein, Benjamin? É o Civic. Civic, já pulava assim? Já. Já? Ô, Civic. Olha que legal, hein. Você conhece tudo? Deixa eu amarrar teu cavalo aqui pra nós conhecer tua traia e você mostrar pra nós as tuas coisas. Vem cá. Agora, galera, a gente vai conhecer a traia dele. Vai conhecer o boi que ele monta. Que hora você vai montar? Montar a hora que eu acabar esses dois. Vai montar mesmo? Então, o que você quer mostrar pra nós? A traia? Ah, a traia dele também. Cadê tua traia? Aqui, ó. Nossa, tua traia é de profissional mesmo? É de americano? Mostra o que você tem na traia aqui. Que eu tenho na traia aqui. Mas essa traia, essa bolsa é maior que você. Um capacete. Eu capacete também. Olha só. Tem uma corda reserva. E a corda que quando eu montar, quando eu tiver grande. Ah, é de grande? Você já tem a de grande? Tem. Ah, tá. Aí tem a luva de peão? Tem. A luva de peão é daqui. Ó, menino bom. Menino bom. Aí você tem mais o que aqui? A corda? Ah, essa é a corda nova, né? Essa é a corda nova? Quem te deu? Ele daí foi o... O Robson que me deu. O Robson, manda um abraço pra ele então. Um abraço aí, Robson. Obrigado pela corda. Olha só. E como você faz? Como você sova a corda? Como o peão faz? Explica aí pra turma. Aqui é só puxar aqui e... E pra baixo. Pra cima e pra baixo. Pra que que serve isso? De aqui? Sim. É, esse preto. Preto que é pra colocar a cola. E eu tô sovando pra cola gritar na luva. É? É. E quem te ensinou tudo isso aí? Onde você aprendeu? Conta pra mim. Ah, eu só vejo os peões fazendo e eu faço. É? Mas teu pai incentivou ou você quis virar peão assim? Ah, eu quis virar peão assim e meu pai incentivou também. É? E você se considera um peão? Considero. Considera? Então vem cá, mostra pra mim o que você usa. Que carça que você tá usando aí? Essa aqui é a Cardi Montar. É a Cardi Montar? É. Ela é da Dox? É da Dox. Olha só, igual a minha, da Dox, é o patrocinador nosso. Toca aí então, hein? Benjamin que usa a Dox também, ó. A Cardi Montar. E o chapéu? Chapéu do tia. Olha esse cabelão aqui. Oh, é bonitão o modelo. Tá suado. O chapéu. O chapéuzão também é americano. É, americano. E bonito. Bom, galera. A gente conheceu um pouquinho da história aí. Só que aqui a gente quer ver se muda de verdade. Hoje tem rodeio? Hoje tem rodeio. Que hora que vai ser? Hoje vai ser seis horas. Só vai acabar esse desenho aí. Vai esperar meu tio já. Aí vai montar. E você vai montar pra nós ver no vídeo hoje? Que boi que você vai desafiar hoje? O Toca Ratinho. Vamos lá ver ele? Vamos. Vamos lá. Por onde nós vai? Aqui, ó. Mas pera aí. Acho que vai soltar o robô primeiro. Vamos ver que ela é montada? Vamos ver se sai dessa montada. Eu quero montar uma montada. Ali é robô cowboy agora, né? Não é não. Tem mais um touro, galera. Daqui a pouco a gente vai ver o Toca Ratinho. Que o boi que ele vai desafiar hoje pra nós ver exclusivo no canal, hein? Vamos ver o boizão pulando. Passando o robô. Ui, o robô caiu. O robô caiu hoje. Montaria. Não deu bom. Mas vamos lá. Vamos lá ver teu boi. Qual que é? Nós vamos montar. Galera, um minutinho da atenção aqui, ó. Vem pra cá. É o seguinte. Hoje eu tô aqui na Classic Prime pra cuidar do tratamento do meu sorriso. E você também pode cuidar aqui na Classic Prime que a doutora vai falar pra vocês o que elas tratam aqui nessa clínica maravilhosa. Doutora, vamos lá. Bom, e aqui na nossa clínica da Classic Prime Odontologia, atendemos todos os tipos de especialidades na odontologia. E um dos nossos diferenciais é os implantes. As famosas próteses protocolo. Bom, pessoal. Vem pra Classic Prime, São José do Rio, pra região. Aqui tá o WhatsApp embaixo. Vem cuidar do seu sorriso com a gente. Valeu. Edmar, Edmar. Pronto que ele vai passar no vídeo. A gente chega aqui, acompanha ele. Tá no jeito? Tá no jeito. Vamos acompanhar o Edmar aqui. Cadê a corda? É, cadê a traia. Já carga, tá atrás. Já vai pronto pra você montar. Já tem que ir pra guerra, pronto. Aí. Você viu, galera, a sabedoria dele que ele pediu pro Edmar, onde que pode entrar. Você viu, né? Porque isso é muito importante. É, o pai às vezes orienta, é claro. Mas às vezes a criança tá aqui, o boi é perigoso. Só que ele tem noção, a ciência que pediu pra entrar ali dentro. Pra quem que vai. E o Rudimar também já é um peão bem famoso da região aí. Ele é do Mato Grosso. Tá aqui presente na CIA também. Veste a camiseta da JHI. Olha só. Um abraço pro Rudimar. É. Peão da Liga. Da Liga? Monta na Liga, monta na Liga. Olha que legal. E aí sempre orientando aí, os meninos de uma forma legal. As crianças e os jovens. Ixi, deu errado aí, Bê? Tá bardoso mesmo. Deu capaceteu, ele tá... Seu cavalo tá difícil, hein? Você já vai com a traia? Já vou com a traia. Melhor, né? Então vamos. Vamos colete. Você vai montar já agora? Não, vou esperar. Vou esperar o meu bilhão de passar. Seu boi chegar no brete? Tem que bater continência com a farda já, moço. Pra andar o dia inteiro com a farda, né? Vai ser um peão profissional mesmo. Tem tudo. Tem aqui, ó. Tem corda assim, ó. Aqui, ó. Aí. Bora. Vamos entrar na arena? Vamos. Vamos acompanhar ele, galera. Esse jovem cowboy de sete anos é o... Acho que é o cowboy mais novo. Que tem aqui no Brasil, não é não, ô? Mais novo que monta mesmo, né? Se tiver alguém aí que... Mais novo que ele que monta, Comenta que nós vamos te visitar e te conhecer. Você que manda. Eu não conheço nada aqui. Quando vai? Até pela ser deneira aí, ó. Pelo retorno. A ser deneira aqui. Boa ser deneira tem... Tem boi aqui, ó. Tem mesmo. Então vem por aqui. Vem aqui por fora aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Tá tarde, menino. Tá bom? Tarde. Tarde, tarde, tarde. Não acredito que esse é teu boi. É. Rapaz, isso é toca ratinho? Aí, galera, o boi dele. Toca ratinho. O que que ele faz? Aí, ele dá uns pulos. E você tá parando nele ou tá caindo? Ah, tá dois a um pra ele. Dois a um pra ele? Então hoje vai ser a revanche, hein? Chega pra cá. Hoje vai ser a revanche. Ele vai montar no toca ratinho pra nós ver. Enquanto isso, os meninos que estão fazendo o robô caô lá, vai montar. Hoje tem uma montaria, hein? Veja a mim. Bem feiti. Já vi corda pequena, mas desse tamanho não. Olha só, vai ter uma montaria aqui. Quem que é o seu deneiro hoje aí, tudo bem? Prazer, Carlos. Qual que é o teu nome? Wesley. Você é seu deneiro hoje? É nóis aí. É o Lezinho. Esse aqui é o? Pardal. Pardal. E o outro ali, quem que é o? É o Bruno. E aí, Bruno, beleza? Boa tarde, beleza? E o cowboy? O cowboy é o João Vitor. João Vitor. E o porteireiro? O porteireiro é o... Ah, o seu conheço. Gabriel de Minas Holandias. Aquele ali. Pedro. Pedro. Então vamos lá, equipe do Jhinho. Vai sortar já? Não, já não. Ele é teu irmão? Quantos anos ele tem? Ele tem 14. 14 anos. Vamos, galera, acompanhar. E a boiada tá aqui, ó. É mais consigo reduzido. Ah, é? Eu duvido de 14 anos, hein? Pra cima, Redunção. É aqui, hein, João? É aqui. Vamos pra cá. Deixa eu descalmar aqui. Deixa eu... Tá bom, moço. Pode ficar falando que a pessoa vai lavar? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Garra, João. Pegou, João Brato. É, Guzido. Garra. Aê. Boa. Boa. Tá bom, sai, Guzido. Boa. Boa. Aê. Gostou, Benjamin? Parou ou não parou? Ó, deu seis segundos. Deu, né? O peão jovem tem que estar seis segundos. Seis segundos. O seu é quatro segundos ou seis também? Seis. Seis? E aí, daqui a pouco, é o C. Esse boizão tá brabo, hein? Ô, teu boizão tá chegando, o Brete. Vamos lá, galera. Eu tô com a ratinha inversos. O meu amigo Benjamin. Esse é um moleque fenômeno na internet. Já tem mais de 40 mil seguidores. Então, segue lá no Instagram. Pra ajudar ele a viralizar na internet, que ele merece. É o verdadeiro cowboy, né? Aqui é o lugar, galera, que o peão tem que estar. Olha só. Fundo dos Brete. O lugar mais gostoso de uma arena. E aí, Bê? Olha lá. Põe no capacete. Eu vou te lá pra você. Você consegue sozinho? Vai rolar, minha filha. Ah, você quer que enrola? Até dá a fita. Tem essa cordinha aqui, ó. Aí, Bê. O outro. É, o outro enrola bastante. Pra pegar firmeza mesmo. Então, se firma aí que eu vou enrolar mesmo. Que o cabo do trem. Parece que você passou até abril aqui. Agora firmou, hein, Bê? Aí, galera. Sete anos de idade. E ele faz isso tudo que ele gosta. Sozinho, hein? O mercado incentiva, mas ele... Ele é viciado em boi. Quer tirar o chaveirinho? Quer tirar o chaveirinho do bolso? É, dois a um. Não, então vira esse jogo aí, viu? Dois a um. Vai louco nele, hein, Benjamin. Faz a parada no canal, hein? Tá escutando, Bê? Mas não joga com reserva, não, hein? Como você sabe que essa porra fica aqui, hein? Você vai agarrar? Pega nele, mas só perna. Deixa o perninho. Olha só, galera. Nem puxar ninguém. Tá? Vai julgar não, viu, rapaz? Aperta muito o boi não, hein? Ô, tá bom aí. Tá apertando demais, hein? Leva certinho, né? Aí. Errado, garoto. Vai ser ele. Vai louco nele, hein? É verdade, rapaz. Dá moleza pro boi só, não. Você vai de cima dela. Confiança, rapaz. Não dou nada agora, hein? Olha só, galera. Desafio, hein? Olha, senta bem em cima. Força na mão aqui, ó. Em cima da corda, mesmo. Força na mão pra fazer força. Olha só, galera. Vai, louco. Segura, hein? Abriu, abriu, Benjamin. Pega ele, pega ele. Ô, rapaz. Que boi pulador, Benjamin. Vem pra cá, vem cá, vem cá, vem cá pra dar um depoimento. Sobe aqui. Benjamin, parabéns. Uma linda montada, um boi difícil demais da JHI. Faz um comentário dessa montaria pra nós. Ah, foi em boa. Você acha o boi difícil? Você tava grudado igual com a rapaz dele? Eu vi que você tava debaixo dele, mas não deu. Vai ter revanche ainda, ô, tá bom? Tá bom. Solta o dia. É, galera. Montou aí no touro. Ficou. 2x1 agora? Ou tá 3x1? Tá 2x2. 2x2. Tá 2x2. É, tá 2x1 porque ele não tava saindo aí. Eu só tinha que falar pra ele, ô, B, levantei aqui daqui a fechar a porteira. Ele já foi lá, ó. É mesmo? Já ganhou. Já ganhou, então beleza. Vitória pro B. Top demais. E é isso aí, galera. Empatou. Logo, logo, nós vamos ter outra revanche aqui, hein? Quem tem revanche, comenta, hein? Parabéns. Esses bois aqui, qual que é? Esse aqui é um, é um, é um boi, um garrote. O garrote? E quando você acaba de montar, como você faz com a tua traia? O que você vai, guarda? Eu vou limpar ela agora. Vai limpar? Então vamos lá, galera. Ele montou, montou no boizão. A gente conheceu a história dele aí, do meu amigo Benjamin. Se você gostou da história dele, é um lindo, novo cowboy de 7 anos que faz o que gosta, que ama e tem tudo pela frente pra ser um bom campeão. Só apenas 7 anos, hein, galera? Faz tudo isso. Vou ajudar ele aqui. Porque ele é pequenininho. Pra subir é difícil, né, Vê? Uhum. O Jordão, passa o do outro lado pra você pegar mesmo. Vamos, vamos lá. Deixa eu passar lá. Vamos ajudar ele. Vamos lá. Vamos lá, cowboy. Galera, daqui a pouco vai ter outro treino. Treinamos garrote, treinamos boi, treinamos Benjamin, que é um jovem cowboy futuro de amanhã. E depois a gente vai fazer a montaria dos adultos, né, Vê? É, agora deve usar tudo. Quantos boi vai ter? Ah, vai ter 20. 20 boi pra montar? Não, mas 53 boi. 53 boi pra montar, vocês vão ver muita máquina, muita coisa boa. Tem aqui, essa praça aqui. Abrei pra nós. Aí, ó. Agora ele vai guardar as traias dele, galera. Vai guardar o cavalo, vai guardar tudo. Porque agora vai ter o desafio dos adultos. Bom, se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você tem um filho, uma filha que gosta de rodeio, que monta em cavalo, monta em boi. Quer que a gente conhece, visita. Entra no Instagram, chama a gente. Que a gente vai até você pra contar a história do seu guri. História boa, tá envolvendo com gente boa, com coisa boa. Longe de coisas erradas. E é o sonho dele, ele faz o que gosta e criança é assim, né? Criança é pura, verdadeira. Não tem nada que segura uma criança quando ela quer fazer uma coisa boa. Então a história tá aí, parabéns aos pais que cuidam certinho. E até o próximo vídeo, galera. Se você gostou, comenta, deixa o like. E essa história foi a história do meu amigo Benjamin, da JHI. Agora o bicho vai pegar, duelo de gigantes. Vamos pra fim, no próximo bloco que vocês verem tudo. Um abraço, muito like, muito vídeo. E até o próximo vídeo, o bicho vai pegar. Valeu! E até o próximo vídeo.